Música Membro Mini Brigada Concentrada Coelheta Recooperativa Rectares Rua Nuluresen Rua, IHA, Município Baucao Presidente OPTT, membro Mini Brigada Concentrada Coelheta Recooperativa Rectares Rua Nuluresen Rua IASUCO SEISAL, Posto Administrativo Quelicai, Município Baucao Presidente da Organização Popular Trabalhador Timorense Ivo de Jesus Siqueira Hateten Durante a década do Aresing Estado Timor-Leste Dependência Barailhior No povo most Dependência Bastado Tamba Economia Cudaí Arailhior E tem um órgão soberano Cira, a muito livre Igreja Cira La bela promovida na terra individual, na zona antônica família Mas bem na minha cara, banate tuir, ali essa mini brigada concentrada Tamasucu, tamalia Organiza e tem um povo ali essa forma equipa, forma grupo Ali essa mini brigada concentrada, agora dadau, me rala Se é Itaoto, banate tuir, mini brigada concentrada Me rala, me rala, me rala, me rala, me rala, me rala, me rala Se inclui aqui aqui território nacional Itaoto, tamalia, tamasucu, organiza e tem um povo em território nacional Tinha ainda que tinha na rua Itaoto, corre a independência econômica Barailhior Itaoto, sulida, fala que tem independência econômica Para Itania, povo, Itania, nação, Itania, estado, saúde Cora, Itania, nação, Itania, povo, saúde, dia Mure de a paz, Mure de a kmate, Mure de a dameneta, alá E o diretor MAPA Agustino Simeni Sateten, o PTT amutu com o Ministro da Agricultura, que ele está a re hektare sur o nulure sen rua, no cada hektare é tanto nelada hat. O Ministro da Agricultura, o PTT amutu com 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 o Ministro da Agricultura, e a gente tem que reduzir o uso da importância da reunião. e a município Siracelo.